E agora vocês podem ver um pouquinho aqui também Aqui tá no ponto morto Se eu só girar o primeiro estágio Já acende algumas coisas O freio de mão tá baixo mesmo Mas se eu levantar aqui Ele tá com um malcãozinho aqui Ele acende Certo? E aí você consegue ver que os ponteiros estão subindo Esse aqui é porque ele tá aterrado Então logicamente que ele vai dar Que tá super aquecendo mesmo Então ele vai subir até o talo Ele tá aterrado Se eu tirar lá ele vai abaixar total Aí eu tenho que fazer depois uma maracutaia de Conectar lá no motor Esquentar o sensor e ver até onde ele vai subir aqui Porque ele começa com 40 e termina com 130 Como dá pra ver aí Então ele tá até o talo E o tanque? Dá pra ver que aí ele não tá dando cheio Mas a gente botou uma quantidade relativamente boa de combustível Eu não sei se ele também enche até o talo também Isso a gente vai ter que ver na prática Mas basicamente pela quantidade que o dono trouxe Tá quase... Agora ele até subiu mais um pouco Tá? Pra ser sincero Ele tava aqui nos 3 quartos Basicamente Tá? Que ele tava aí E aparentemente ele tá subindo Só que aí pinta um outro problema Vocês tão vendo que tá funcionando A chave tá virada Se eu movimentar aqui o painel Agora ele não fez Mas tem hora que eu movimento o painel Ele tá com mau contato aqui De algum 12 volts E esse ponteiro aqui não funciona Acabei descobrindo Aparentemente eu deixei assim Tá até subindo até mais um pouquinho O... O ponteiro Então aí eu já não sei se isso tá marcando certinho Se não tá Eu sei que A boia foi feita a modificação Ela vinha com o cano maior Ela não... Não deixava entrar por completo ali no tanque Pra prender Então eu tive que cortar um pedacinho Pra ela poder encaixar no fundo E assim Colocar ela e poder prender Que inclusive tem outro vídeo disso também A gente fazendo a instalação dela aí No tanque Acho que se eu não me engano Foi vídeo de preparação do tanque Pintura e tal Vai aparecer o card aí também Logo aí em cima aí Depois vocês quiserem ver Normalmente vai estar aqui na descrição também Os dois não estavam funcionando Ainda tá faltando Eu ainda ver A questão do RPM O RPM ele tem tudo Ele tem positivo Ele tem negativo Só que o sinal tá meio estranho E isso é coisa pra outro vídeo Ainda vou entrar em contato com a Falltech Pra eu saber um pouquinho mais Sobre a Fire 4S Só pra saber Que de sinal Ele joga fora Tipo Qual o sinal que ele vai Pro RPM Porque até o momento que eu vi Ele tava jogando positivo Pra Na minha Concepção Eu acharia que seria negativo Mas Sei lá Não faço a mínima ideia Do que que tá rolando Mas o RPM não funciona ainda Vou depois correr atrás aqui Pra fazer isso funcionar Não é difícil Mas Tem que correr atrás Pra ver isso Tá Basicamente isso Tá aí Aí que eu vou fazer agora Vou resolver O lance Da linha de combustível Que aí ela tá aqui embaixo Aqui Tá vazando justamente aqui Não sei se vocês vão ver Mas ela tá vazando aqui Nessa conexão que tá aqui Eu coloquei uma cola venda junto Mas não deu bom não Eu vou ter que desmontar Vai vazar combustível Eu vou ter que colocar um tampão ali Vou ter que botar uma abraçadeira Ali Pra eu conter Aí eu mostro pra vocês Deixa eu só tirar aquela conexão aqui E a gente mostra Depois eu mostro também a linha de combustível Aí tirei a conexão O problema que tava dando Era esse aqui Tive que fazer a conexão Que ele ia de 9 Aqui foi aberto um pouquinho Pra melhorar a vazão Pra entrar a mangueira de 12 Aí aqui só levou cola venda junta E foi direto aqui Só que o que acontece O ideal aqui É aquelas conexões Que aqui elas são cônicas Pra você entender o que é Cônica é Aqui no início Ou melhor Aqui no início Ela é uma medida Aqui é outra Ou seja Conforme você vai atarrachando Ela vai alargando E assim Ela vai ficando mais pesada Vai dando maior fricção Vai tampando As passagens De Os possíveis vazamentos E ela vai fechando Essa aqui não Essa aqui ela é 100% reta Então eu só passei cola Agora o que eu vou passar? Teflon E espero que resolva Aí a gente aperta de novo Vou ver se eu dou uma limpada nisso aqui Que vai ficar meio complicado Vamos ver se eu dou uma limpada nisso aqui Teflon E já era Bom, acho que agora o problema ficou resolvido Ó Vou Aí, carregou E não tá tendo vazamento aqui embaixo não Sei que eu tinha que ter deixado ligado Eu já fiz esse teste na verdade Eu já deixei ele ligado aqui um tempinho Vi Não tem vazamento aqui embaixo agora Foi resolvido Agora não tá vazando mais ali naquela conexão ali não Agora ficou bom Aí vocês estão vendo esse fio amarelo aí Eu não fiz nada, né? Eu vou fazer depois Quando eu fiz a elétrica O que eu falei no início do vídeo, tá? E uma coisa que eu não mostrei aqui no fundo desse carro Vamos abrir aqui um pouco o ângulo de visão Só pra vocês verem Olha a... deixa eu ver aqui Retorno de combustível Fiz um tubo que passou aqui por baixo Tá vendo? Esse tubo de cobre aí Passou por baixo e foi pra linha Aí eu deixei um outro suportezinho ali, ó Que eu tenho até que colocar de novo E boa Porra, ficou bem bacana Essa linha de cobre passando ali por baixo ali Que não podia passar pelo outro lado, né? Até mesmo pra ficar longe do escapamento também, ó Até podia... o Dan até falou Ah, não dava pra fazer aqui, ó Até daria Se ele não tivesse escapamento Então daria pra fazer uma parada aqui atrás Só que não deu Você tem que ficar passando a mangueira longe do escapamento Então não ia dar E também tem negócio de freio Tem parte ali de sustentação do cano Enfim, não dá Fica muito apertado Se o escapamento fosse diferente Talvez sim Entendeu? Aí não correu risco Aí aqui agora Vou finalizar Aqui tá com o fusível de 10 Mas essa bomba da Mercedes Ela consome um pouquinho mais de amperagem Então vou colocar um pelo menos aqui Ou 15, 20 Tinha que ver Com essa pressão Tinha que medir aqui Quantos amperes Ele utiliza aqui Pra poder movimentar aquela bomba Quanto que ela consome Na verdade Mas Eu vou pegar E vou botar logo um de 15 Que eu sei que essas bombas Elas consomem um pouquinho mais Do que o original 15, 20, entendeu? Se eu não me engano Ela consome por volta de 10 amperes Aqui já tem um fusível de 10 Se eu não me engano Acho que na caixa dela tem Só não tem a caixa dela aqui ainda Mas eu acho que eu posso pesquisar No site Pra ver o consumo Mas aí eu já pego logo uma aqui Boto um de 15, 20 Por aí Só pra garantir Pra não ficar queimando E Uma coisa muito importante Que Eu vejo muita galera pecar Bitola de fio Tá vendo? Esse fio aqui É 4 milímetros Eu vejo muita gente fazendo De 2,5 Sem antes ver O quanto que a bomba precisa Aí depois chega Pouca tensão lá No final da bomba Aí ela tem Diferença de vazão Tanto é que Quando esse carro aqui Tá ligado Ou melhor Quando o carro tá desligado Somente na bateria A pressão fica em 3,4 Quando o carro liga Que dá 14 volts Ela vai pra 3,6 Porque aqui a gente Tá mantendo Agora uma pressão fixa De 3,5 bar Ela não vai variar Ela não vai aumentar Não vai baixar Ela não vai variar Por quê? Ela vai ficar com o vácuo desligado Então eu quero que ele tenha A pressão fixa Porque é um carro aspirado Não é carro turbo Nem nada Então eu quero uma pressão Fixa De 3,5 Aí eu já vi aqui os outros pontos Eu tinha deixado tudo ligado Vi se tava vazando Peri, pari Enfim Tem nada vazando Então assim Tá tomando forma Aí Ainda tá ligado ali Tem que dar uma desligada ali Aí eu dei uns Acelerado assim Aí no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O carro ligado E tá lá Funcionando lá Depois eu vou dar aqui Agora eu vou dar uma aquecida nele Pra gente fazer outro vídeo aqui Vou dar uma aquecida nele Vou fazer ali O contato dali Daqui Vou ligar lá Aí agora a gente pode deixar o carro ligado E ver Se ele vai chegar no temperatório de funcionamento Se o sensor original vai funcionar Se o painel vai funcionar junto E tudo mais É isso que a gente vai conseguir fazer agora E é isso, rapaziada Pronto Finalizamos aqui Depois já Correria rápida aqui Tô Tô até sem camisa Porque tá um calor tremendo aqui Agora a gente tá no verãozão Ó Supimpa Depois eu vou mostrar pra vocês o carro ligando Tem alguns detalhes Pra quem tem acompanhado a playlist Vai ver que tem um detalhezinho aqui Que eu tava procurando resolver Que é sobre a luz de pressão de óleo Esse carro aqui demorava um pouquinho pra apagar Assunto pro próximo vídeo aí Pra você ficar atento Pra mostrar pra vocês Que o trampo que a gente fez lá no motor lá Que foi pequeno Foi um negócio simples Resolveu o problema de pressão de óleo desse carro aqui Quando ligar dava na primeira partida a frio Tá Vou mostrar no próximo vídeo Beleza Então se você curtir Dê seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Ajuda pra gente pra caramba aqui o canal E a gente poder tá movimentando Mostrando mais o dia a dia aqui Dos projetos aqui E é isso, rapaziada Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu E aquele abraço Tchau